Música Então, a bateria é uma bateria inclusiva, né? Os alunos, eles aprendem música através dessa formação de uma bateria de escola de samba, né? São divididos em naipes, ou seja, cada grupo executa um instrumento específico, né? E eles são destinados a crianças, jovens e adultos com deficiência, mas também a gente abraça jovens e crianças sem deficiência. O objetivo do projeto é justamente dar oportunidade para que as pessoas possam praticar a linguagem musical, Então, a gente quando pensou, quando foi pensado nesse projeto, ele foi pensado justamente para atingir um grupo que não tinha muita oportunidade de estar se musicalizando, de estar envolvido no mundo da música. Eu tenho um filho, João Vito, que ele tem síndrome de Down. Ele era uma criança hiperativa, além da síndrome. O comportamento dele era zero. Em duas escolas ele não se adaptou. E hoje meu filho está de umas 10, eu dou 10, lógico. O comportamento dele, assim, ele era antissocial. Hoje ele vai no shopping, vai numa festa, ele se comporta, ele cumprimenta as pessoas, ele beija, ele cumprimenta os homens amigos, entendeu? Maravilhoso. Então, a música ela está no nosso cotidiano. Todo dia a gente escuta uma música, direta ou indiretamente, e mexe com o nosso sentimento. Então, não teria como não mexer com o sentimento deles. Então é assim que eu atinjo eles, com a música, com amor, com paixão e carinho. A gente procura respeitar o tempo de cada um e a gente vai agregando e colocando um de cada vez no seu tempo, dentro da bateria, fazendo o que pode fazer. É a nossa principal evolução. É a gente ter paciência para poder trabalhar com eles. O projeto acontece no Centro da Música Carioca, aqui na Tijuca, na rua Conde de Bonfim, 824. E acontece aos sábados, todos os sábados, das 10h ao meio-dia. E aí E aí Tchau, tchau.